Um pendão real vos entregou o rei a vós soldados seus Corajosos, pois, em tudo defendei, marchando para os céus Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer Bem alto erguem o seu pendão, firme e sempre até morrer Exformados já terríveis batalhões do grande usurpador Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer Bem alto erguem o seu pendão, firme e sempre até morrer